Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o que mais quero é de dar um beijo vai 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 revelação exatamente qualquer um então qualquer uma vai 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 nossa deixa eu pegar aqui a mão deixa eu pegar aquele que eu não sei o anticor não viu é como você vai pegar onde você não tá pegando a minha caralho é aquela letra pô calma lá calma lá pode crer vai 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 tentei fazer valer a pena não tem que ele tem uma voz grossa tentei fazer valer a pena tentei fazer valer a pena passei por cima dos problemas achei que eu era o bastante mas não fui pra você tentei ser o carro perfeito calma calma chega aí vamos ver um carro para de cantar você tá quebrando a loja brasileiro ou pode ser um ou pegada mais mais esportivo dá uma pegada na minha caralho calma aí que eu vou te falar um carro mal irmão a parada é o seguinte a parada é o seguinte como o dinheiro tá fácil dinheiro tá fácil não é tá milionário não faz isso aqui para você ó toma aqui ó toma aqui ó tu faz o que você quiser com esse dinheiro aí tá ligado tipo 45 conto aí na tua mão eu ia te dar o carro agora tu que sabe se quiser o carro com o dinheiro é com você tá ligado tudo ligado eu vou comprar um carro com o presidente demorou 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 eu vou levar esse carro seu então eu vou levar tava na praça pode levar cara já aprendi a dirigir aprendi a dirigir oi e aí menor sinistro e aí como é que você tá tudo bom e você meu amor a melhor dia da vida melhor dia hoje como é que foi ontem é ontem foi 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 tranquilo pô foi sinistro foi maneiro também foi sinistro deu deu um negócio em pré que você falou para mim né e aí vai encontrar ela de novo é talvez hoje talvez hoje vou ver vou ver bom bom só liguei então para saber se você ia sair com ela de novo né tá né de conselho você me chama não não sempre sempre depois eu vou aí em cima aí demorou demorou eu acordei milionário hoje valeu meu deus do céu é muito dinheiro que eu vou fazer muita que esse dinheiro vai quando a quando o cara do dono chegar isso vai dar ruim demais aí ou seu trouxa qual é zé como é que você me achou cara aí eu vim para cá eu tava com cara ali ou acredita que acordei milionário eu abri minha conta aqui eu abri aqui do nada com um milhão na minha conta você é mentiroso mano depositaram um milhão pô tem um milhão na conta acabei de dar um carro para o cara eu não tô ligado ali agora fiz de presente então foi por isso que Deus falou para mim eu acho que meu melhor amigo ele dá 500 mil e aí é bom não sei falou contigo foi comigo mas ele falou pediu para te avisar vai tomar o caralho eu já tô gastando a parada é torrar os outros vão comprar alguma parada então o que que a gente pode comprar com esse dinheiro aqui antes de alguém tomar gente você quer visão de empresariado qualquer visão vamos comprar casa que quem compra a casa não é o pior que é verdade né que quem compra a casa um dia tem que ir a algum lugar né então eu vou comprar um zapzinho massa tá ligado e alugavam e pode crer fi na humilda velho e o carro é muito de idoso tá ligado aí olha isso aí mano qual é qual é depois você vai sair eu tive uma ideia truta eu tive uma ideia para nós tentar isso aí tem um L aí velho vamos pegar esse cara do L para fazer uma volta com nós aí para o céu então irmão aí ó você quase pegou a visão fala só que vamos sair de pé desse vídeo aqui tá ligado senão ele escuta nós pegando informação nós aí mas com o Jack do caralho tá dando doido hein vai com o Jack tá pegando o cara todo quebrado ali na direita você tá bem irmão todo quebrado porra parece um trouxa o carro dele aí seu carro esse aqui trouxe caraca carrão velho é velho ó bola 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 Nossa senhora hoje irmão agora tá quase de um valejado velho é mas eu quis fazer por querer tá ligado velho a bola tá comendo fi o irmão para que que eu tô vindo aqui velho última vez que eu vim para cá eu vim para caralho tá não vai para algum lugar milionário tá ligado certo bota uma roupa de praia e bate uma foto e falar que pensemos tá ligado e faz essa gente fala aí é falar é falar é um capeta o diabo aparece velho não tem como não velho tá suave mano não fez nada não hein porque ele estão aqui ó eu não sei só não sei eu não 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 tá fazendo pregado por quê e se falou aí eu trouxa eu embora eu vou embora eu não vou para a fita eu vou tudo 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 mais que ninguém um oi mas pula 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 oi mais Tem que esconder, tá? Tem que esconder. Vai dar ruim, vai dar ruim. Os cara tá atrás de nós, eu sei por quê, por quê que eles vão atrás de nós? Eu faço ideia, irmão. Ô irmão, você tem que ligar pra alguém aí, irmão. Calma, calma. Tem que ligar pra alguém. Pra quem? Ô irmão, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Vai, vai, esconde isso. Vai doer, vai doer. Vai doer o quê? O cara tá vindo, o cara tá vindo. Esconde, 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 esconde. Tia, tia, tia. É urgente, tia. Os motocas parou nós na esquina aqui, a gente teve que dar fuga, a gente tá escondido. Debaixo da ponte aqui. Ele bateu o rádio, tá chamando gente pra pegar nós aqui. Debaixo da ponte, debaixo da ponte. Debaixo da ponte, tia. Debaixo da ponte. Perto do estádio, perto do estádio. Eu ouvi ela falando, o Jimmy, eles tão mentindo. O motocas tá atrás deles. Quer dizer que eles tão tendo alguma conversa sobre nós lá, viu? Vai, vai, cara. Manda a localização. Quem que é Jimmy? Quem que é Jimmy, irmão? Já vi esse nome. Irmão, vamos esconder melhor? Calma, calma, gente. Não pode se movimentar muito, calma. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Tô arrombado. Ai, ai, cara, ai. Vem, 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 vem. Ai, ai, ai. A gente tem espaço, vem, 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 vem. Não, não, calma, calma. Vamos ficar aqui, doido. Calma, calma, calma. Vida sua já passou diante dos seus olhos. Mas eu não sei nem o que eu fiz. Porra, a gente não tinha um trato com esses caras, não. Falta quebrar. Eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é. Impossível. Não dá pra saber não, irmão. Espera um pouco. É, tem... Vai, vai, é ela, seu burro. Vai, 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 vai. Vai, cara, vai, vai. Vai, cara, vai, cara, vai. Vai, cara, vai, tá atrás de nós, hein? O que que aconteceu? Por que que você tá arrombado atrás de nós, véi? Entra. 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 Vai, vai, vai. A gente tá voltando, a gente tá voltando. Por que que os caras parou nós na esquina ali e ameaçou nós? Explica, tio, o que que tá rolando? Tá rolando asas, é coisa minha. Parou nós na esquina ali, tio, ameaçou nós. Coisa sua, tá atrás de nós, porra. Calma aí. É, mas tá atrás de nós, hein? Eles querem me atingir, só isso. Pode deixar que eu vou resolver. Ô, seu arrombado, o que que você tá fazendo atrás de nós aí, se eu tenho um negócio com você, porra? Eu quero só você na favela. O resto da favela é bem na rua, viu com roupa de motoclube, mostra, é pra matar todo mundo. S1000, S1000, tá na S1000. Fio, vai. Vocês vão ver, menorzinho, como que é a realidade aqui agora. O que é isso? Explica nós, tio. Não sai de ver nada. Olha ali, olha ali, olha ali. Ih, aquele cara lá, aquele cara lá que tava com nós, ó lá. É ele, é ele. Foi ele que ficou nós, arrombado. Foi ele que ameaçou nós aqui, cara lá. Vai, pega, pega esses caras. Vou ficar no alto aí, então vamos ver essas porra. Nossa, você tá maluco? É, eu mandei áudio pro cara aqui, falando com ele, filho. O que que não tem a ver, filho? O que que não tem a ver? Aí, essa varanda aí, ó. Aqui, essa varanda aqui, ó. É, aí. Oi, ô, seu arrombado. O que que aconteceu aí, filho? O que que ela tá atrás de nós? Você tá falando que o que eu tô tá sabendo de nada, cara. Então, é três aqui, pô. Eu até mandei mensagem pra ele aqui. O que que aconteceu, filho? Acalmico, agora eu vou ter que ligar lá pra mina lá. Que tinha marcado negócio com ela, não vai dar, né? Porque senão eu vou... Vai dar sim, peraí, irmão. Vai dar sim, não desmarca não. Que vai dar, tio? Vamos pro outro dia. Se você morrer antes, irmão. É, tem esse aqui, mas... É, oi. Aí, Neto, você não tá pegando a fita. Aí, Neto, você não tá pegando a fita, meu camarada, de jeito nenhum. Você não tá pegando a fita, meu camarada. Você não tá pegando a fita, meu camarada. Aí, meu camarada, vai morrer bijão, não. Olha, eu vou falar com ela que tá dando merda, aí ela vai ficar assim. Meu Deus, mas a gente nem se beijou ainda, pai. Vai antecipar, cara. É isso, velho. É isso. Então, ela vai atrás de mim. É meme, hein, Neto. Caralho, pega essa fita. Ela vai ficar muito na sua, tu. Aí, nós ia ter um negócio aí hoje, né? Só que aconteceu algum problema daquela fita que eu te falei. E aí, estão vindo atrás de nós aqui, entendeu? Então, a gente tem que ficar um pouquinho escondido, tá ligado? Eu não sei, mas você pode vir aqui na favela, daquele negócio também, daquele assunto de morar aqui. Mas, o encontro aí, acho que hoje não vai rolar, não. Vamos ver, vamos ver. Depois te toca, dá um toque. Olha lá o arrombado, olha lá o arrombado. Tinha que deixar nós pegar ele, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Vem aqui, não, vem aqui. O que foi? O que foi? Deixa eu te falar. Esses caras não são do Motoclube. Esses caras são de uma máfia. Máfia? Fique fliders, isso. Ué, por que o cara tá atrás de nós? Por que o cara ameaçou e falou o quê? Ele falou assim, eles estão aqui, pode vir. Eles estão aqui, pode vir, pode vir. Ué. Vamos ver o que é isso daí. E aí, irmão, o que você tá querendo pegar nós? Esses menores aí, pô. Nós tá atrás de vocês não é que é mó tempo aí. Por quê? Por causa que o menor lá fez a transferência lá pro C, ele tá querendo falar com você. Mano, você não recebeu uma transferência de dinheiro alto aí na sua conta? Não sei, eu nem olhei minha conta, caralho. O que foi, irmão? Tá, uma parada aí que aconteceu, tá ligado? Tá, nós tá procurando, você é mó tempo aí pra conversar, tá ligado? Conversar, você ia matar nós, caralho. Você é doido? Você é na esquina ali, irmão, do nada. Você botou arma pra nós, sou trouxa. Dá de doido não. Caralho, o cara para nós na esquina ali, mano. Mas aí, eles querem que você devolva. Eu acho que é isso, ué. Mas... Mas aí, é de jeito que chega pra falar? Ele chegou botando arma, começou a bater rádio falando que, não sei o que, era pra gente ficar parado. Se não ia dar um tiro, que não sei o quê. E aí, ele não tem mais um milhão, não. Ele tem 959 mil, tá ligado. Eu sei, você comprou o carro, pô, mano. Eu achei que eu tava rico e eu fiquei pobre de novo, véi. Tá certo, ué, mas o dinheiro pra cá na conta não passa, né, não, mano? Acordei milionário, dei carro pro cara, dei um monte de coisa pros outros, véi. Mas não? E não gastei nada pra mim, véi. Aí é moço, hein, caralho. Achei que você tava atrás de nós, por isso que eu mandei esse áudio aí, pô. Que que nós fez, irmão? Nós não fez porra nenhuma até agora. Não é não. Tentando entender o que que nós fez. O cara tá lá na cadeia, tá ligado? Não tem culpa de nada da parada agora. Mas ser um milhão, você não tem redondo, não. Eu falei que eu vou te passar uma quantia, entendeu? Não, 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 é. O nome de bandido é outras ideias, pô. Entendi, não. É porque, tipo assim, como eu acordei milionário, eu fiquei até feliz, tá ligado? E deu um carro pro cara, entendeu? Deu um carro? Deu um carro pro cara, véi. Qual que é a conta aí pra te passar de dinheiro? Manda aí, manda aí, manda aí. Chegou lá? Valeu, valeu. Chegou, chegou aí. Desculpa aí qualquer coisa o moda aí. Valeu, mano. De boa, de boa, de boa, de boa, já é. Oi, irmão, enquanto você tava por aí, fora, já foi 30. Eita, cara. Salve, menor. Salve, 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 seu arrombado. Não, você não. Seu arrombado que... Fica aí, eu sou trouxa. É, esse moleque. Tchau, tiazinha, deixa eu te perguntar um negócio. Eu vou... Eu vou poder dar um tiro hoje? Você quer dar um tiro em alguém? Não, é, ué, ué. Se for pra matar, é a única pessoa que tem que matar, você sabe quem é. Quem? Quem? O 01. Quero dar um tiro em cada um. Você falou que esse carro não corre. Eu também tô querendo. Já não é de hoje que eu tô querendo. Mas se você não pegar todos, você vai cair com nós, você sabe, tá? O carro lixo também, por dentro, não dá pra ver nada, véi. Parece que ele é bom pra pilotar aeronave, viu? Mano, para com isso aí, mano. Meu Deus! Aqui, pariu, quebrou o carro todo, véi. Que isso, tá 300 por hora, cara aqui. Tá 350, quase. Meu Deus, meu Deus, véi. Você vai morrer na fronteira ali, mano. Um carro de palhaço, véi. É fake, vai, é fake. Esse carro é a 400. É uma época. Você não pega? Você não pega? Você não pega? Você viu que acabou de falar? Eles não sabem, eles não sabem. Então, para aqui. Para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui, ô. Atrás ali na direita, ali na direita, direita, direita. Mas é longe pra você ir a pé, porra. Não, eu sou bicho burro. Vai ali, caralho. Deixa nós ali atrás, ali rapidão, caralho. Calma, calma, calma. Seu trouxa. Para esse carro aí, caralho. Calma aí. Aê, para aí, para aí. Chega aí, Bill. Rápido, rápido, rápido. Agora sim, agora a gente tá preparado, tá ligado? Jovem se destroçou. Agora ninguém sabe quem é nós, porra. Agora ninguém faz ideia de quem é nós, porra. Agora sim, caralho. Puta que eu parei, velho. Bora, vambora, vambora. Olha que, não é que é horroroso. Tá muito, a Jaquinha. Horroroso dirigindo. Tem que aprender dirigindo. Agora eu vou bater nesse moleque, mano. Meu Deus do céu, velho. Calma, não se estressa, não. Chega lá pro resto. Pô, irmão, todo mundo que bate em nós tá ruim, velho. Pelo amor de Deus. Não sei assim, não, não. Não, pelo amor de Deus. Pô, irmão, o rato dava tapa na nuca do mano aqui, sumiu. Todo mundo tá sumindo, velho. Pô, eu vou falar a verdade. Cadê o rato? Calma aí, calma aí, calma aí. Olha esse moleque bicho, velho. Qual que é o procedimento? Mano, foi chamado na administração, irmão. Pera, mano. Aqui é o refeitório, Obliss. Sim. Pode crer. Vamos trocar o papo reto já, hein, Obliss. Tranquilo, tranquilo. Vou chamar lá, irmã, Ana, cá, um segundinho. Vou sentar aqui um pouquinho. Hombre. Chamarei vocês de hombre, porque vocês são pequenos hombre, certo? Certo. Vamos lá. Muito Augusto. Qual foi a situação com a cabeça de bigorna que está em meu cartel? O presidente do motoclube. Em um belo dia em Brasil, nós chegaste na comunidade da pobre aqui, chegando tranquilo, os hombre já estávamos lá conversando com ela, irmão. E aí, conversa vai, conversa vem, o Bill foi cobrar uma dívida com os hombre. O hombre ficou com raiva, que não sei o que, veio me ameaçar, irmão, também. Ameaçou e aconteceu um soco. Desse soco, foi soco para lá, soco para cá e aí... Até eu tomou um soco. Até ela, chefe, tomou um soco. No dia seguinte, irmão, nós outros fomos perseguidos por um Havan, um carro. Travido. E fomos levados para algum local com um capuz na cara, não dá para saber onde, irmão. Lá, aconteceu de tudo, irmão, de tudo. Botaram nós de perto de um pole dance, ainda bem que a gente não dançou lá. Não precisou dançar, ainda bem, irmão. Mas ameaçou nós. Tomei pelo menos uns três socos, o Lobio tomou uns dois mais um, foi bonito o dever, irmão. Mas foi um que foi bem deitado. Foi bonito o dever, que ele voou longe. E aí, ele meio que obrigou nós a fornecer informações para eles. E eu tive que fornecer uma para poder sair de lá vivo, irmão. Essa era toda lá a história, irmão. Não tem vírgula nem nada. Sim. Então, os caras mentiram para nós outros a casa. O que eles falaram, irmão? O que eles falaram? Um falou que deu um croque, só um croque. Um cocão, isso. Colocou a venda. Mas o croque é na boca ou é na cabeça, irmão? Croque, beleza. Eles agrediram, você chutou sua cara, Bill. O Bill tomou um socão bonito, irmão. Bonito. Ele falou assim, ele estava igual polícia. Estava dando para entender, não. Ele estava assim, você vai falar o que eu quiser escutar. Não, não. Tá me ouvindo? Será que eles conseguem visitar? Não, mas vamos tentar. Ô, seu palhaço aí de farda. Você está me ouvindo, seu palhaço? Ô, dá boi no seu lixo. Aquele cara ali de amarelo, é aquele cara da piscina, porra. Quem te invade uma casa, lembra? É ele, é ele. Eu tenho um telefone aqui, ele mandou a mesma mensagem, ó. Ele é dono daquela... Ele é, ele deu de doido. Eu te falei que ele tinha mais tempo doido. Tá, vem aqui, a pau. Ô, truta, sabe o que que veio na cabeça aqui? Cheguei só para fechar aqui. O cara, seu zadeiro não pegou micose, né? Tá ligado? Tá ligado? Sim, sim. O vídeo se lançou. Eu não sei que é pouca. Calma. Ô, irmão, o Ceres estava treinando hoje, irmão? Sim, irmão. Qual é o local que o Ceres estava treinando hoje, irmão? Nos Aires, irmão. Nos Aires? Aí, ó. Qual a latitude, irmão, o Ceres treina? É aproximadamente... É... 637... 600 e quanto, irmão? 37, Zé. O quê? Pes. Pes, irmão, sim. Só tenho que anotar com mais detalhes. Tá ligado que eu estou saindo com a mina lá, tá ligado? Pode criar. Será que isso aqui é um teste? Que ela mandou outra mina ficar me seguindo e começar curtindo minhas fotos? Ô, irmão. Tá ligado? É o que eu falei. Onde você assume uma, aparece um monte, tá ligado? É verdade, irmão. Não dá atenção, não, senão a sua casa cai, tu. Ô, Bill, é verdade isso mesmo? É uma experiência própria, irmão. A casa cai. É verdade isso, Bill? Não faz isso não, hein. Ô, ô 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 tá confundindo minha cabeça aqui é uma coisa calma aí velho tentação é grande mas não 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 calma isso aqui é teste eu acho que é teste velho pô truta faz o seguinte quer saber se é teste joga pro peito aí você vai morrer mas vai meter o pé daqui mas vai meter o pé daqui velho pô que que tá fazendo esse sentido nós aqui caralho vamos meter o pé o trouxa já pulou aqui já velho calma 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 aí arrombado calma o cara que você deu um carro lá irmão fala para ele vim buscar eu não tenho o número dele não fi eu acordei feliz milionário carai aí é ouça o top de novo velho você deixou 30 celular comigo né mano então tá vendendo pra caralho você quer receber agora depois depois não depois o tranqüilo ainda bem que você falou tá de boa tá de boa até agora é igual água caralho dois dois não vender é mas você quer preparar os dos ninhos para para a convocação que a convocação calma aí calma a gente tá conversando calma aí calma aí calma aí eu vou explicar agora para dessa aí ela tá botando meu nome aí eu não confirma essa tiazinha de doido não e caralho botando meu nome aí que que é o ninja da cabu e caralho na moral velho ó essa vai te render muita coisa você sabe né vai 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 mas o que que ela saiu daqui não vem falar com nós mais e mais mais um pouquinho aqui irmão mais cinco minutos comenta aqui fala aqui ó tiazinha rápido isso aqui espera aí o que fala e que 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 a gente voltou fala fala que ligação você vai fazer que ligado também sabe que a favela vai acordar com tanta coisa amanhã você sabe vai acontecer né ninja da cabu você sabe acontecer com a favela irmão do céu ela tava acontecendo eu tava com uma treta com o motoclube certo é uma treta com o motoclube questão de eu vou falar toda a verdade porra se você ficar assim fica até amanhã vai ele tava me devendo uma grana tava não estão me devendo uma grana certo mas até aí suave chamei os cara para trocar ideia e quando eu fui conversar com eles quem veio foi o 03 um cara que se identificou como nordestino eles vieram aqui e aí nós é fomos conversar com ele para com isso e aí o que e aí ele pegou e aí ele pegou eu vou sair daqui nunca velho na moral né desculpa eu tô difícil vai tá ligado né olha a minha camisa você sabe o que acontecer vai vai e adianta aí calma aí não aí o que que acontece nós falamos amanhã vou amanhã aí deixa ela pensando que ela falar aí vamos lá você não quer falar não acho que ela não sabe falar não ela aqui ó ela fala para fala para não tô entendendo é nada mais que ela tem que falar não tô tô você tem ideia não sei nem que que você tá falando mais aí do que que ela tá falando você sabe qual que é o início da conversa tênis idade suficiente para saber que eles estão envolvidos com muitas situações certo não tá sabendo não mas você já tá me deixando mais com medo vai não calma o que que é o crime eles já tem já tênis muitos pelos aí e no corpo sabe tem tem uma caralho aqui então é o seguinte eles vão ser colocados perante o tribunal do crime que eles são as vítimas a se queremos que eles abrem o jogo perante o ombro dentro de uma sala tranquila que vai finalizar a situação na casa é só a senhorita lá lá tiazita se acompanhe nos outros acampos eu sei que os todos já chegaram só é idosa você está me devendo muito o celular que que a gente tá fazendo aqui meu Deus do céu cara eu sou o patrão que o caralho eu vou ficar na mesa da frente aqui irmão Buenas Noites todos estão ouvindo meu Deus do céu tem que tirar uma frente maneira aqui velho certo para quem não me conhece o Marechal de lo Paraguai tranquilo hombres aqui estamos iniciando a primeira reunião de lo crime já quero deixar uma situação clara a primeira coisa que vou deixar bem clara para ustedes existe na cúpula de lo ilegal hombres que que a gente tá fazendo aqui pelo Paraguai lombra que estás com lá mano em sua cabeça lá mano eu vou ser contra tá ligado a morte desse cara eu quero ver como é que vai desenrolar esse rp eu vou falar que eu sou contra entende-se meu pai do céu lombra cometeu infringiu algumas coisas alguns estatutos do crime aí senhores eu vou tá passando a a voz primeiramente aí a senhorita vampira aí certo ela tá explicando a situação eu vou cortar porque você já sabe da história que aconteceu e vamos para a sentença que que vai dar valei fruta dá o papo aí responde eu acho que é um grande mãe tem meu moleque aí deveu os moleque lá para poder trampar eu sei um valor aí até alto aí não sei o que é que eles passarem para vocês o outro ali até andou falando comigo antes de vir para cá eu já tava aqui ele tava mandando mensagem e não sei que falando as paradas mas cara eu realmente não sei qual é a intenção aí de vocês tô com medo mas ele falou como é que que é que ele falou ali que a gente foi foi de boa gente foi lá para trabalhar para ele arrumar serviço para nós eu peguei esses moleque aí pegou como bagulho como é que você pegou a mulher mas eu vou ter um cara como é que ele aí para levar o bagulho lá tá ligado não fala do início como é que a gente saiu da praça tá ligado eu tava ficando nós na praça a gente saiu da praça e foi atrás aí eu tava tirando a voz só que eu tirei a voz e já começou mentindo concordou com o menor aqui é o seguinte o menor da providência a voz é sua certo conta para nós como que foi a situação aí irmão então quer dizer que você mete arma na cara de criança irmão você já aborda os caras colocando arma na cara de criança irmão você já começa no erro aí já irmão o crime pelo que eu conheço aí o crime nós tem como nós tá certo pelo certo certo irmãozinho só que aí mano eu contei tudo eu não tava gravando tá ligado você já sabe a situação aí nas ideias eles querem aliciar o menor na qual tira conclusão aí passa a visão aí mano e eu peguei aí revisteu o menino aí nada aí mas sem arma sem arma você fez isso mas você não apontou para nós não olha é truta deram o burro dos moleques e atirou no chão tá a parte é a parte da porrada e a parte do tira é eu tava mentindo ela tem um vale de nós velho nada eu tava mentindo a parte dos tiros que eu falei que eu tava em capuzada que é isso irmão então tá bom então pô caralho eu não ia falar nada tá ligado eu não ia falar nada sobre esse negócio aí que você tava atrás de cara que vem diabo mas tem uma coisa que eu mais odeio que eu mais odeio é mentiroso velho mentiroso eu odeio pra caralho mesmo aqui na na mesa aqui só tem crime certo você acha que isso aí tá certo aí você convocar rapaziada para trabalhar desse jeito aí jogando arma na cara batendo nos menor eu acho que vocês tão tão acreditando no nos moleque e não no cara que tá fazendo negócio você acha que os moleque ele tá na cara dele todo mundo tá aqui na situação irmão é mano mas vocês estão aqui porque eu tenho me chamaram o 01 do Paraguai chamou o 01 do Paraguai chamou porque o moleque não tirou não irmão quem meteu o louco foi você já meteu o louco foi você seus próprios 03 aí mano entregou você aí eu posso tá tudo mas eu acho que esse cara tava querendo atrás de mercenário mesmo né tal de negócio de mercenário que vem de arma só essa palavra aí mesmo esse moleque até agora mano ele não conhecia nós até agora ele falou ali o mercenário cara foi eu tô querendo botar no meu velho o presídio se eles estão errados então prova agora o contrário o que você não tá provando o contrário você tá criando uma novela vocês estão vendo vocês estão vendo marca de tiro neles vocês estão vendo eu falei em algum momento você atirou em nós eu falei que você começou a dar tiro perto de nós perto do nosso ouvido lá e meteu rajada do nosso lado com ele tem uma rajada porra não dá de doido não pode ir lá dá duas moquetadas neles lá que o filho desse mano aí vai ser traído é isso é isso tem que dar tem que dar tem que dar levanta aí você tá ligado que você deu duas porrada né velho calma calma você foi só para arrancar a parada sua cabeça tá ligado uma duas tá bom aí tá louco caralho você tem que pelo menos dá uma colada tá mas você dá o soco aí era melhor você dá uma cabeçada tá ligado não você tá ligado que vai você vai piorar seu lado você sabe né você só tá piorando o seu lado eu só contei o que eu tinha que contar mas o que aconteceu nada aqui não irmão nunca matou ninguém tá ligado o cara tomou uma celular tudo que ele tinha tomado ele ficou com um ainda arrombado aí agora tem o celular trouxe agora tá certo agora tá certo é isso aí é tão certo e o errado tá aí ó família para contar aqui merda que aconteceu aqui mano tá aqui para agora já era agora que mudou o rumo da rpx não tem que fazer não velho a merda que deu aqui já era para conversar com vocês aqui eu sei que vocês viram ali não não a gente é cego a gente é cego acontece que eu posso te falar uma coisa aqui o que o que você que a gente viu ali a gente já viu aqui nesse lugar também tá aqui eu tô vindo aqui lhe explicar achando que vocês nunca tinha visto isso é só que eu posso ser sangue de brincadeira tá doido para agora matou uns 10 na nossa frente tia nota suave pode pedir desculpa por ter chamado de ninja da cabum então parece um mini craque da copa a dívida tem que ser paga né não vai ser desse jeito aí não defender não 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 vem aqui vem aqui vamos lá vamos no carro a gente conversa carro conversa oh velho mano tô pensando em pedir para alguém buscar nós olha isso aqui velho jogar esse moleque burro no porta-malas porra aí você pode colocar esse carro na minha mão caralho ou da vontade eu quero ver um jogo nessa favela de pobre tem sinal aqui ver essa porcaria tem sinal tem sinal eu te defendo para um caralho já falei que vocês são minha família e você tá me chamando de pobre então mas é tipo assim a pobreza vem do olhar de quem vê a outra pessoa entendeu então não é nada na fortuna quando eu bato um olho você assim eu vejo caralho velho tem tem uma pobreza no semblante da pessoa acho que nem dinheiro resolve tá ligado você tentou melhorar isso o que você tá tentando melhorar alguma coisa tá mal o bicho burro é sempre isso quero ver agora ficar me chamando de cocudo lá da 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 cabum lá que ninja da cabum tio se liga que eu tô fazendo se liga se liga corintios maior que palmeiras essa aqui merece uma foto hein essa daqui merece uma foto filho não deixa aí deixa aí deixa aí eu vou deixar só na miúda vou escrever mais lá pra cima tá ligado essa piadinha que ela soltou tem um curso tá ligado tem um curso tem um curso ali já começou um ali agora vou lá na parte de cima tá ligado essa aqui também vai ficar maneiro hein meu deus carro meu deus tem carro subindo tem carro subindo meu deus do céu ninguém ninguém viu ninguém viu ninguém viu tem um palhaço lá tiazinha corintiana que ela é palmeirense ela fica pouco raiva não em calma aí tô descendo Eu vou cair! Ai! 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 Eu quase me quebrei todo o seu arrombado. Que que é, irmão? Que você tá querendo? Que que é? Que chavinha, hein? Que? Chavinha. Que porra de voz é essa aí, pelo palhaço? É o que? Que voz de palhaço é essa, mano? Que você tá querendo? Oh, calma aí, pai. Pô, você é civil, caralho? Sou não, sou não, caralho. Que que é que você tá querendo? Chavinha, chavinha, não tem não? O quê? Lockpick, caralho. Lockpick? É. Não sei dessas paradas aqui não, tá ligado? A minha comunidade aqui, a gente não vai ficar com essas paradas não, velho. A comunidade aqui é minha, essa parada aqui é o que mando, tá ligado? Quando chegar no proceder, chega pianinho, pô. Chegou igual palhaço aí, velho. Ah, você tá... Irmão, teu cabelo todo mundo vê de longe, cara. E que que tem isso, irmão? Se tivesse armado ali, qualquer... Pô, você tomou gás hélio, caralho, com essa voz de palhaço sua? Acho que eu tomei mesmo. Mano, passei por umas coisas ontem e hoje, tá ligado, velho? Que a maldade vem na mente já, mano. Tô querendo dar um pipoco, irmão. Tá ligado? Mas tá de boa. Uma parada é essa aí mesmo, amor. Agora tem novo dono aí. Tem dono agora, né? Sou eu, eu sou dono dessa porra aqui toda agora, tá ligado? É isso aí, é isso aí. Se quiser, pode entrar aí pra dentro aí e ficar à vontade, tá ligado? Pode andar pra lá e pra cá, mano. Porque aqui o morro agora é tranquilo aí, ó. Pode ficar de boa, ó. A beleza, tá? Exato, 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 irmão. Demorou? Valeu. Valeu, valeu. Pode ser igual esse palhaço chegando assim, ó. Pode ir lá, pode ir lá. Ele queria um negócio de lockpick. Eu falei que esse morro aqui é meu, não vende essas merdas não, manda embora. Morro é de quê? Morro é meu, caralho. É seu caralho. Aqui não vende esses negócios mais, não, tio. Ô, foi você que pichou lá embaixo lá? Pichei lá embaixo aonde, pô? Corinthians maior do que Palmeiras? Foi eu não, velho. Cheguei aí. Foi você não? Eu nem tava sabendo disso, pô. Você foi a primeira vez isso aí? Eu tava sabendo disso. Eu tava lá embaixo. Pode crer, pode crer, mano. Essas paradas aí. É estranho pra caralho, tá ligado, velho? Sei que foi essas palhaçadas aí. Foi eu não, foi eu não. Você é doido? Você tá me acusando ou traficante? Você é doido, tio? Traficante ou teu cara de bandido? Você é um zó de droga, cara? Espera aí, tio. Poxa, deixa eu dar o papo. Aí você tá a pé. Chega aí. Não, tô a pé não. Minha bike tá ali, tá ligado? Essa aqui. A tiazona não tá aí não, né? Não, acho que não. Nada, eu vou descer pra minha casa aqui, ó. Ih, cara, picharam um negócio aqui também. Que que é isso aqui? Tiazinha corintiana. Foi tu, né? Foi eu não, pô. Não foi eu não, velho. Voltaram essa parada aí, tio. Lá embaixo tem Corinthians maior que Palmeiras. Foi tu, cara. Foi eu não, cara. Não foi não. Esse muro aqui é muito bom também, tá ligado? Ela tava vindo pra cá. Aí, ó. Isso é sinistro aqui, ó. Não, vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse São Paulo e fazer uma obra de arte maneira aqui? Não, não, não tira não. Não, vou tirar esse São Paulo. Vou tirar esse São Paulo, na moral. Não, vai do lado. Não, São Paulo é horroroso, pô. Na moral, velho. Para, para. Maior, maior. Vou fazer um maneiro aqui então. Vou fazer um gigantesco aqui, calma. Se liga, se liga. Essa aqui você vai gostar. Você é São Paulino, não é? Lógico. Ah, mas a dona do morro também é, tá ligado, velho? Aí, ó. O dono do morro é São Paulino. Aí, caralho. Aí sim, caralho. Aí sim, caralho. Você sabe na época que eu te vi a foto, né? Porque ela ia falar que era eu. Sabia que você me deu. É, mas dá de doido não, caralho. Não vai mandar para ela, não. Não, não. Ela sabe que é possível. O dono do morro é São Paulino. Acho que ela vai ficar um pouco com raiva, hein, velho. Não, tá certo, tá certo. Por que que eu tô fazendo isso daí? Ah. Que ela falou que eu sou parecido com um ninja da Kabum, mano. Na moral. Ela vai ter mais pichação ainda, velho. Isso aí é só o começo, tá ligado? Tá certo, caralho. Eu vou arrumar um jeito de subir lá em cima para pichar aquele murão lá em cima, lá, ó. Esse muro aqui é muito bom, velho. Na moral, velho. Sabe escalar coqueira aqui, pô? Coqueira? Onde, onde? Aqui, ó. Do lado aqui, caralho. Pô, mas como é que eu vou pichar lá? Você é burro à distância, caralho. De longe, pô. Você não sabe como que os pintores fazem, não? Você vai tomar um arretão arrombado. É, tomar um arretão. E se tu me caguetar, você tá ferrado. Você sabe, né? Toda mina que tu chegar, eu vou dar um jeito de tirar ela de você. Você tá ligado? Vai. Vai de marcação. Você acha que eu consigo? Eu todo gostosão aqui. Todo lindo. Você acha o quê? Você é um palhaço, caralho. Acho que essa aqui vai doer, hein? Se liga, se liga, se liga. Gadinha velha. Eu quero arrumar o problema, né? Tá bom, tá bom de bichar só. Todo morro é São Paulina. Gadinha velha. Aí tá aqui, tiazinha corintiana. Aí tá lá embaixo, tem uma paradinha. Tá bom, né? Música Música Música